Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor estratégia pra pegar a Elite nessa temporada 41 do Free Fire. Eu já passei muita estratégia, mas nenhuma é tão fácil de usar quanto essa daqui. Você vai conseguir pegar seu Elite tranquilo, muito fácil, e eu vou pegar a Elite com essa mesma estratégia aqui pra te comprovar do que eu tô falando que a estratégia funciona. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Pois é, estamos aqui numa situação complicada. Por quê? O que foi que eu fiz ali no começo? Você viu que eu caí no roxadão. Mas o que é que eu vou fazer agora? Presta atenção. Eu tô indo pra onde? Tô indo pra água, meu amigo. Pra água. Agora você tem que ficar esperto com o lugar que você vai cair, hein? Ó, presta atenção no lugar que você vai cair, que senão tu dá de vir pra água, não. Essa estratégia é muito, cara, muito de boa de usar. Então qual que tá, ué? Fica lá perto da água. Beleza? Fica bem pertinho, meu amigo. Aí quando você tiver cair na água, você só precisa olhar um pouquinho ao redor. Meu irmão, é só ir reto. Só vai reto que você se joga lá. Ó, a melhor água que tem pra você cair é essa água aqui de mares elétricos. Não tem outra melhor. É mares elétricos, rapaz. Beleza? E você vem aqui nesse mar oceano infinito aqui só pra você, meu parceiro. É que é coisa boa. Sabe por quê? Porque ninguém mais tá fazendo a estratégia da água. Quando eu falo ninguém, eu falo ninguém usa mais essa estratégia. Então, cara, você fala, calma, eu tô sem arma. Estou em defesa. Se aparecer alguém aqui, não vai aparecer. Isso aqui eu te garanto. Sabe por quê? No gás. No gás. Aparece, gente. Eu não mito, não. Eu falo que vai aparecer. Mas aqui na água. Nunca que vai aparecer. Presta atenção que você só tem que ligar numa coisa. Você tem que chegar numa distância segura pra desrenderizar. Pra você ficar fora da renderização e ninguém lá na terra conseguir te ver. Tá entendendo? Ó, você tá vendo que eu tô andando mais ou menos pra pegar. Ó, aqui parou, velho. Ó, parou que aqui já tá bom demais, beleza? Essa região aqui que eu tô, essa distância, ó, perfeito. Tá vendo ali, ó. Tá, tá muito longe. Você consegue ver as casas, claro, né? Mas ela acha que com os players é diferente. Ninguém consegue te ver nessa distância aqui, não, bicho, ó. Beleza? Então, o que foi que eu fiz aqui? Por que você marcou bares elétricas, calma? É basicamente, eu tô marcando minha rota de saída. Porque você tá pensando que as coisas é fácil? Não é tão fácil, não. Nem pra quem faz água. Você tem que pensar logo numa rota de saída pra quando o gás estiver chegando, beleza? Beleza? Ó, é, meu irmão, essa água de mais elétrica é a melhor que eu falo pra ser ficada, né? Pra ser conseguir ganhar ponto com a estratégia. Por quê? Porque ela é a que mais tá dentro do mapa. Que mais tá... Como que eu posso falar? Que mais tá bem posicionada. As outras são muito, ela fica muito no canto. Essa daqui não. Ela entra no meio das terras, tá ligado? Se você for ver lá. Ela fica bem no meio das terras ali de Clock Tower, Rina Village e Mimaris Electric. Beleza? Então, muita safe fecha aqui, cara. Tem vezes que é até a segunda. Tem vezes que é até a última. Chega aqui. Então, o meu chato aí é muito insano. Agora, você tem que ser... Você tem que cair sempre no mesmo lugar, beleza? Cair no ruchadão perto e vem pra cá. Agora, bora pro segundo passo da estratégia. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das indicações. Porque aqui eu jogo igual um doido pra te passar as melhores estratégias. Tudo que tá funcionando e o que não tá funcionando aí na nova temporada, né? Nas novas temporadas e no Free Fire em geral. Beleza? Ó, é o seguinte. Eu vou lá pra Mareza Electric. Por quê? Porque simplesmente vai ficar no gás. Beleza? Quando você sair da água, você não vai querer entrar na safe. Pô, a safe é muito perigosa. Você vai querer entrar no gás. Você vai querer entrar no gás, protegido. Ah, calma. Mas como é que eu vou ficar no gás? É, meu caro garfanhoto. Ah, você me pegou agora. Você tem que usar a combinação do gás. Beleza? Qual é essa combinação, calma? Vou te passar aqui porque eu sou gente boa. Beleza? Vou te passar aqui, ó. De graça, combinação aqui. Anota aí, rapaz. Anota aí. Caminho. Notora. Também tem a Misha. Que não pode faltar. Claro que não vai te ajudar exatamente com o dano do gás. Mas ela vai te ajudar muito aí. A Silocomo vem com as portas, com os carros, com tudo. E o Ford. Que não pode deixar de faltar. Que é o cara que te cura, né? Que pega na tua mão e te salva. Momento de perrengue que você tá lá no gás, beleza? Então eu tô indo lá, né? Chegando lá pro rumo de Mars Electric. Nesse exato momento. Porque lá vai ser minha salvação. Sabe por que também? Uma coisa eu não revelei. Por que que eu tô indo pra Mars? Porque, cara, nessa estrada aqui, em Mars Electric, no geral, costuma ter muito carro. Beleza? Costuma ser spawn de muito carro. Aquela estradinha ali. Né? Aquela estradinha ao redor. Cara, aquela entradinha lá, tá ligado? Aquela entrada lá da frente. Aqui tem muito spawn de carro. Se não tiver aqui, vai ter Factory, tá ligado? Por isso que esse lugar aqui é o melhor. Não tem jeito, é o melhor mesmo. Não tem nenhuma água, nenhum lugar que tenha mar. Que é melhor do que você cair bem aqui, perto de Mars. E depois vir pra Mars, ou não sei. Talvez Mars vai tá na safe. Aí você vai pra Factory. Talvez Factory vai tá na safe. Aí você vai pra Rindanvila. Aí você que controla aí, você tem que ver na sua partida. Mas nessa minha partida, só a Mari ficou no gás. Eu fui pra Mars. Você sempre segue aí o... Né? O negócio do gás. É o compasso aí do gás, beleza? Pra onde o gás for, você vai. Olha, é o seguinte. Então eu já avistei um carro ali na frente, né? Pelo mapa. Enquanto isso, eu vou looteando. Você vai ter... Você tem que lootear também, rapaz. Porque você não vai sair de mãos abandando, né? Porque os caras vão chegar... Tem que pegar a menor arminha, alguma coisinha. Não precisa ser corra tão... Tão insana não, beleza? Porque eu vou te mostrar uma maneira mais fácil... De você conseguir loote rápido. Tranquilo? Você conseguir loote rápido. Aqui vai ser difícil. Depois que você sair da água, o único problema é esse. Né? Bora ser realista aqui. Vai ser difícil de você conseguir loote. Looteando normal. Você vai ter que ir pra dentro de outras soluções. Que eu vou te falar aqui também. Beleza? Olha, é o seguinte. E agora, meu irmão? Já são exatamente 3,36. E eu bati numa perda, rapaz. Como é que pô? O cara, rapaz, seis anos de curso. Chegar nessa caixinha. Essa caixinha aqui é uma maravilha, beleza? É uma maravilha. Se eu tiver muita moeda, meu amigo, você vai sair daqui... Quatro... Um milhão de reparador de colete. Inalador. Tudo de bom você vai ter. É MP5 nível 3. Cara, se você tiver umas duas mil moedas, você pega tudo. Mas eu só tinha quatrocentas, né? Infelizmente, peguei. Peguei com a boa. Peguei. Não deu pra pegar o loot ainda não. Ainda vou te mostrar aquela maneira pra você pegar o loot, beleza? Então, você tem que pegar um carro. Você viu, né? Peguei. Calma, tu tá ficando doido. Pegou o tuc-tuc. Calma. Tuc-tuc, rapaz. É melhor do que nada, viu? Ele é melhor do que nada. O bichinho. O bichinho, meu parceiro. Ele não vai decepcionar, não. Olha, isso aí é o garanto. É o tuc-tuczinho, né? Aí, olha, o decepciona do lado dele. Fica agarrado ali na parede. Que viagem é essa, tuc-tuc? Olha, olha. Ô, senhora, e entra, tuc-tuc. Tá, tá. Ficando preso ali nas corriguas. Pensando que é o quê? Um Homem-Aranha, é? Oxe. Olha, na hora. Estamos subindo aqui. Beleza, estamos subindo aqui. Ó, preste atenção. Barracão aberto. Tem loot de graça, meu amigo. Gabrilo, pra você, não tem ninguém. Vai pegar o resto que sobrou. O resto, pra você que tá ruim, meu amigo. Qualquer coisa, conta. Tipo eu aqui que não tinha nada. Olha isso aqui. Ainda tinha loot aqui de outra pessoa, né? Outro cidadão aqui que acabou indo dessa. Pô, melhor. Aí, deu ruim pra ele. Mas, deu ruim pra nós, rapaz. Tem loot aqui. Tem AWM. Peguei AWM. Peguei tudo, meu. Peguei tudo que eu tenho direito. Porque a batalha vai chegar, beleza? A batalha vai chegar. Temos que estar... É, preparados, né? Temos que estar preparados. Não tem jeito. Mas, é o seguinte. É o seguinte. Tamo aqui fora da safe. Tamo fora da safe. Porque aqui é mais difícil de alguém achar a gente. Só entra na safe quando for preciso, beleza? Sempre quando você estiver fora, assim, de zona segura. Essas coisas. Tô, 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 esse lugar assim. Esse é difícil de achar você. Só vai, só, você presta atenção aqui que eu só vou entrar na safe quando o lugar estiver fechando. Só vai entrar acompanhando. Meu irmão, enquanto eu não fechar, eu vou ficar aqui por fora, de boa, na ratinha, agiloteando, né? E eu deixei meu carro. Por que que eu deixei meu carro? Porque no final da partida, né? Eu acredito que não vale tanto a pena se você tá igual bobão lá dirigindo o carro pra todo lado. É muito menos tuk-tuk. Se fosse outro carro, até que eu poderia ficar um pouco mais tuk-tuk. Não, de jeito maneira, meu amigo. Você, até com a bicha, o bicho é ruim. É ruim de controlar. É complicado. É melhor que nada. É melhor que nada. Não é complicado. Ó, chegou um doido aqui, atirando aqui, tentando acabar com o nosso jogo. Rapaz, que nada. Ó, vem aqui pra você ver. O negócio é que eu não quero treta, não. Antes dos 10 vinhos, eu não quero treta de jeito nenhum. Então, vai dar meu... Olha, se não vai pro tempo que eu vou pro meu, né? Eu vou pro meu. E aí, cada um fica de boa. Qual é a meta? Qual é a meta aqui no final da partida? Fazer kill? É, também. Mas, a meta maior. A minha meta maior é fazer o Booyah. Cara, porque com o Booyah, o Booyah, com o Kill ou sem Kill, ele vai dar muito ponto. Beleza? Vai dar muito ponto. Olha, olha, bagaceiro, bagaceiro. Quanto mais longe você chega de posicionamento, mais pontos você vai ganhar, meu irmão. É, rapaz. Aqui, o... É só uma consequência. Você vai atrás daquilo pra tentar fazer o Booyah, né? Pra tirar alguém do seu caninho que não tinha atrapalhado. É isso que eu faço. Ó, o cara tava me atrapalhando. Eu tentei vir pra cima dele. Vai, vai, vai. Foi. Aí, meu irmão. É como eu tava aqui, né? Meio sem esperança. Sem loot. Aí, eu fui pra cima dos carregos. Todos os outros pegaram este mesmo, né? Ó, o cara ali, ó. O cara ali, ó. Ó, é bem engraçado que o carro pára, né, bicho? Ficou mó realista agora. Antigamente, passava por cima e tal. O cara voava, o carro passava ela por cima e empalava. E aí, foi embora. Agora não. Agora ele pára. Bezgarina. Tá, né? Deixando o jogo insano. Tranquilo, ó. Ó, fui lootear. Tem que ser rápido. Tem que ter reflexo. Tá caro um Skyler ali no meu jeito, meu amigo. Eu que fico, fico. É 10. Peguei meu carro, arrendei, foi o pé. E não volto nunca mais ali. Ó, beleza. Pegou, tem cuidado com esses gelos aí, né? Que fica aí no meio do abril. Presta atenção, presta atenção. É que, ó. Quase que bate no gelo. Se pegaram nesse gelo, eu já era. Eu já era. Três gelos. Ia ferrar, explodir meu carro no meio da briga de todo mundo. E não dá muito certo. Então, eu já tenho um aqui. Tô tranquilo. Cara, qual é a minha meta? Ganhar pelo menos 20 pontos. Cara, 20 pontos pra mim. É como se fosse 40 pontos pra você que tá tentando pegar mestre, beleza? Mas aqui, como a gente tá falando de elite, Cara, 20 pontos pra você que tá, não, não. Uma de elite. Tá muita coisa. E já deixa o like. Exploda o botão do like. É só essas dicas que já mereceu, hein? Olha. Outra vez, fugi. Fugi. Porque como eu tô te falando, eu quero buia. Se for pra valer aqui, eu vou fazer aqui o de longe. Vou fazer aqui uma ratinhagem. Beleza? Eu não vou. Não vai ser assim, não. Ali tava muito bagunçado. Tinha um cara atrás. Tinha outro cara mais atrás. Mais em cima, nem em cima da cara. Eu não gosto de bagunça, não. Quando é 30, quando é pro 30, eu gosto de eu contra o outro. Eu contra o outro no máximo. Beleza? Eu contra o marrom no máximo. Não contra o dois, três. Quando tem dois, três, não. Só se eu tiver de longe. Aí eu pego o restinho, beleza? Mas não um com um, assim, cara a cara contra dois. Não, não, não. É melhor você vazar, beleza? Você tá tentando com um, chegou o outro, vaza. E aí tem esse cara aqui da casa, né? Que tava pensando que ele era o rei leão. Que ele era, né? O rei do mundo aqui em cima dessa casa aqui. Aí eu só puxei uma griladinha ali, né? Puxei uma griladinha e fui jogar lá em cima. Aí, ó, presta atenção na molinha. Aí, ó, o bicho ficou com medo. Ó, eu joguei aqui, né? Vixe, tu sabe, nesse filho da filha dele, ele pulou da casa, mas, né? Aí, ó, fiquei doido, o que que eu fiz? Eu não sei, eu não imaginei que ele ia pro lado da casa. Eu não queria que ele tivesse pulado. Mas presta atenção no que aconteceu aqui, meu amigo. Preste atenção no que aconteceu aqui. O cara, ele pulou de novo e ele veio de bocão. Aí, tomou o capão. Aí, a gente foi puxando com tudo já. Mano, mudei a Mac 10 por nível 1 ali. Por nível 2, é por nível 1. E ele, ele já era. Ele já era. Entrou pra segunda aqui, o aqui, contagem. E já foi. Ó, vamos ver que estamos chegando no final da partida. 5 vivos, 2 kills. Aqui é praticamente foda que a partida tá consolidada. Mas, quanto mais você subir na posição, melhor vai ser pra você. Melhor vai ser. Olha. Tem um cara ali atrás. Olha, a penha andou perto, bichão. E tem uns caras ali em cima. Eu costumo deixar todo mundo tretar nesse final, beleza? Nesse final, eu costumo deixar todo mundo tretar. Aí, ó, tentei fazer amizade com o maninho ali, vai. O cara tomou meu colete, meu irmão. Descer e o jogo 12, eu fiz puxão e já era. Muito é bom. Mais de 20 pontos. Sou muito tranquilo. Com essa estratégia. Isso. Vou clicar nesse vídeo, está na sua tela. Aqui lá eu te mostro como pegar desafiante. Atualizado no Free Fire, hein? Eu te espero lá. Fui!